Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e olha que lindeza que nós temos por aqui hoje. Hoje nós temos o mamão, ou melhor, a semente do mamão. Muitas pessoas ficam na dúvida se é recomendável ou não comer as cascas e sementes de algumas frutas e vegetais. Para quem não sabe, essa parte dos alimentos, na maioria das vezes, são sim benéficas e podem acrescentar muito e muito em termos nutricionais. A semente do mamão, por exemplo, é uma ótima opção e bem nutritiva e pode ser usada em diversas formas do dia a dia. A semente de mamão tem alto teor de fibra, sendo ótima para a digestão. O mamão, de uma forma geral, é muito indicado para melhorar o funcionamento do intestino e do aparelho digestivo. Afinal, ele é rico em fibras e minerais e vitaminas que contribuem para isso. Mas você sabia que além da polpa, a semente cumpre um papel bem bom nesse requisito? Para quem não sabe, a semente de mamão tem alto teor de fibras, nutrientes, que ajudam a regular o intestino e garantir a saciedade e ainda controla o colesterol. É fonte aí também de carpaína e papaina, que são compostos com propriedades medicinais que atuam como anti-inflamatórios. Já a papaina é um enzima que acelera a cicatrização e atua como desintoxicante e anti-inflamatório natural. É rica em vitamina C e beta-caroteno, que são substâncias antioxidantes. E também a semente do mamão tem ótima quantidade de potássio, fósforo e de outros nutrientes. Muita gente não sabe, mas a semente do mamão tem de a ser mais nutritiva do que a própria fruta. Isso porque eles têm um alto teor de proteína, fibras e também, inclusive, minerais como potássio e fósforo. E por isso é também fundamental na saúde do músculo, dos ossos e também do sistema nervoso central. Então, se você está com problema aí de reumatismo, gota, artrite, dor no joelho, dor na coluna, Que tal começar a mastigar 4 sementes de mamão por dia? Você ainda pode consumir in natura, como eu acabei de mencionar. E pode também utilizar em diferentes tipos de receitas, como saladas, molhos, sopas, smoothies, vitaminas ou até no preparo de granolas caseiras, que é feita aí com diferentes tipos de sementes. A ideia é tentar usar ao máximo essa semente para tornar os pratos mais nutritivos e bem mais saborosos. Aposto que você não sabia de tudo isso aí sobre a semente do mamão e adorou saber. Se você não sabia, deixa um joinha, inscreva-se e comenta aqui embaixo. Já aproveita e me conta de onde que você está nos assistindo.